E aí de novo E aí, vamos lá E aí Ela se exibindo na porta Depois de que sua filha abriu um monte de coisa que eu consegui Abri o negócio dela Olha tia, tudo tá gravando Tô, tô sim Olha Eita, pega Ela apertou um negócio aqui Olha lá, olha lá Eita, que gostei Olha, Lu Pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Não, olha lá Olha Olha o Thaleson Tá, Thaleson Tudo bom? Tudo bem? Só tem só aquela Não, sempre quando entra alguém lá na minha sala Tá arrebentado Pra quê que foi? É skate Lata Mais um dos motivos de eu nem tentar chegar perto E aí Oi, filho Tem mini pizza Tem pastel É, ele já tava parando Ele já tava parando na hora que eu me intrometi Aí quando meu pai chegou Aí quando meu pai chegou ele parou Oi, oi Canta Ele já tava parando na hora que eu peguei Eu tava chegando perto Aí tu chegou Tá na minha frente Ele parou Ele é bonzinho Tipo, ele não faz maldade com ninguém É que aconteceu Não, ontem Ontem ele pegou e eu falei assim Ele tava com as graças comigo Eu falei Vai que eu vou te dar uma porrada Dito e feito Ele me irritou, me irritou, me irritou Até o danar nele Eu dei ele e sossegou Até o Junior falou Ela vai te bater Né?